Senador Paim, eu agradeço a liberalidade dos seus dois minutos, mas como presidenta da mesa acabei de dizer que nós não podíamos doar minutos, eu vou me até ao regimento. Bem, caros senadores e senadores, ontem em Manaus a presidenta Dilma anunciou o fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. E essas medidas estão inseridas nos programas nacionais de controle de dois tipos de câncer que mais atingem a mulher, o de mama e o de câncer de colo de útero. Vão ser 4,5 bi para esses investimentos tão necessários. E pelas declarações da presidenta, é fácil enxergar que ela explicita uma preocupação muito especial com o tema, por ter vivido uma situação de câncer, por ser mulher, por toda a sensibilidade que tem. Eu fico muito satisfeita, muito feliz que a nossa presidenta tenha tido essa ação. Porque 4,5 bilhões para serem investidos nessa questão realmente vão fazer uma diferença. Vão ser no combate, no controle do câncer de útero, de colo de útero, de mama, ampliação e fortalecimento da rede oncológica, informação à população. Para se ter uma ideia da urgência do governo federal em promover ações que cuidem da saúde de nossas mulheres, é importante que nós apresentemos alguns números que nunca é demais repeti-los. O câncer de colo de útero é o segundo tumor mais frequente nas mulheres. Só em 2008, último ano do registro feito pelo Sistema Nacional de Informação, foram 4.873 mulheres que morreram. Já em relação ao câncer de mama, é o que mais mata nas mulheres. Ele é o responsável pela morte, em 2008, de 11.813 mulheres pela doença. E para esse ano a estimativa vai ser de 18 mil. Então, são dados muito fortes, mas as regiões, as capitais das regiões do norte, são as mais sofridas. Lá nós temos mais que o dobro da média nacional. Então, eu quero dizer à presidenta que foi um gesto muito, muito de sensibilidade. Ter ido deslanchar esse programa, investir, falar desse novo investimento na saúde da mulher em Manaus. Porque... Senadora. Pois não?